Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais, eu agradeço o papo em dia, eu agradeço. A gente tá aqui babando com as imagens que chegam no 964451554. 11 964451554, é o nosso WhatsApp. Olha só, faz favor, faz favor. Tá belo, tá? Bom dia pra vocês, é um prazer acordar já assistindo o Papo em Dia e é sempre um prazer. Abraços, Valsy de Paraty. Olha a imagem em Paraty hoje. Alô, Rio de Janeiro, abraço, sobe mais, tem mais foto que o Valsy mandou. Céu bonito, vamos ver se tem mais foto. Sobe mais, por favor. Eita, nois, não sobe mais nada. Bom dia, Papo em Dia, sou Joel de Cotia. Cadê, pera. Era. Grupo Preto no Branco ou Branco no Preto, de Barsila. Obrigado, obrigado pela sugestão também, vamos mais. Vamos ver. Vamos mais. Bom dia a todos, Adelson. Que dia vai ter um pagodinho? Poxa vida, mais o que a gente faz. Não posso te adiantar qual vai ser o próximo dia, que eu não lembro de cabeça, mas pagode, samba toda vez. Vai ser sempre. Olha aí, Gi, quem são? Casal bonito, samba da melhor qualidade, não perco por nada. Obrigado pela imagem aí do casal, pai e filha, não sei, né? Olha aí, olha aí, gente. 90 anos, ligadinha no Papo em Dia, fã número um. Dona Isabel, 90 anos, fã número um do Faete. Sua fã, Faete. Sua sogra? Meu Deus, e você gosta da sua sogra? Amo de paixão. Imperoso, cara de pau. Vamos lá, sobe. Oi, Dona Isabel, sogra do Faete. Vamos lá. Olá, Fatioli, olá, Gisele, bom dia. O Biro é um dos precursores do movimento pagode em São Paulo na década de 80, que se iniciou no Rio de Janeiro. Exímio cavaquinista, esse tem história para contar. Gosto também do Carlão Relíquia, tem o disco dele com o nosso saudoso Bigu, enfim. Só cobras do nosso pagode paulistano. É o Kleber. Só cobras, que tal o nome? Cobras, hein? Que legal, que legal. Boa, cara? Só cobras. Já, mais uma sugestão. Legal, obrigado, meu irmão. Aí, Gi. Tem um amor aqui, ó, tem um pedido aqui, ó. Gostaria de pedir para o Biro tocar a música Mundo Melhor. Essa música marcou minha vida. Abraço do Rabelo, Pagode da 27. Madureira, abraço, irmão. Pagode da 27, lá na Zona Sul, na Belmira Marino, Marini, lá no Grajaú, rapaziada no Pagode do 27. Preciso trazê-los aqui. Ainda falava com a Bianquinha Catarina, que produz essa parte das músicas, de vocês virem aqui. Pagode da 27, vocês vão estar aqui em breve, é um compromisso nosso com vocês. Aí. Bom dia, minha sugestão é Papo em Batuque. Zé Elias dos Jardins, Jardins Brasil. Não, Jardim Brasil. Jardim Brasil. Zona Norte, é no final ali da Guapira, Taliba Leonel, por ali. Tem esse tudo, né, Fátio? Ah, aqui já estou há muitos anos, olha esse essa. Bom dia, Fátio, olha, aqui é o Chico Che de Aracaju. Gosto muito do teu programa e sugiro o nome do grupo de Pagode, Grupo Esquina do Samba. Abraços. Esquina do Samba, já tem? Chico Che, Chico Che, um beijo. Ah, não, tem Esquadrilha do Samba, esse tem, né? Esquadrilha. Esquadrão do Samba, Esquadrão. Pô, Esquadrilha do Samba não tem. Tem Esquadrilha. Tem Esquadrilha também? Lá no Rio de Janeiro tem. Ah, tá, Esquadrão do Samba até aqui em São Paulo, eles faziam até na adega original, ali na Avenida Nova, do meu amigo Tiagão. Biro, qual foi a música que a moça pediu? É o que nós estamos precisando no momento, com esse mundão todo de perna para o alto. O que a gente precisa é de um mundo melhor, é o que eu desejo. Bora? Vai. Sim, bora, gente! Um mundo melhor para todos nós. Vou dizer assim. Pensei no mundo de amor e alegria A paz, a paz era só o que eu queria Sonhei, mas tudo não passou de fantasia Eu quis, eu quis Felicidade para viver a dois Eu fiz o meu castelo aí depois Um vento forte veio e derrubou Mas me restou Um pouco de otimismo e esperança Que eu vou, que eu vou usar pra continuar Eu sei Só vence no amor quem não se cansa Depois do vento a pau vem a bonança Não há razão pra se desesperar Cair Vamos, rapaziada! Cair, cair Mas um guerreiro cai e se levanta Um pássaro sem ninho ainda canta Eu tenho simplesmente que lutar Cair, cair, cair Mais um guerreiro cai e se levanta Um pássaro sem ninho ainda canta Eu tenho simplesmente que lutar Bacana, hein? Primeiro cai e se levanta Andam bem pra caramba São 11h37, já já mais samba Já já tem o bloco de esportes com Heber Lima Tem o fuzilha, o molho de costela O molho de músculo com costela É tudo que o Falcão vai nos ensinar Tudo junto e misturado, né? Gi, vamos pras notícias? Vamos! Qual é essa primeira aí do Bolsonaro, hein? O Bolsonaro contaria a campanha e faz Toma lá da cá com o Congresso É, pra variar, né? Sobe mais, por favor Agora, vamos lá, vamos lá Marcelo Debreche Acusa cunhado e executivo De manipulação de acordos Agora, se o cunhado já não era bem quisto Agora já foi pro chapéu, hein? Ó, é, que mais, que mais? Políticos, vem ato menor que de maio E aceno de moro a aura messiânica Lava jato, prende procurador Suspeito de receber propina Por obras do metrô do Rio de Janeiro Teria elevado 1 milhão e 200 mil, hein? É, e olha lá O que o Tiririca fala Se não sair do pedestal Bolsonaro será o pior presidente Eita, nós PSL decide hoje Que é o partido do presidente, né? Sobre destaques no relatório da Previdência Estratégia de Neymar Ao vazar fotos pode isentá-lo de crime virtual Que é acusação de estupro Aliás, a Nájila A mocinha tem que sair de casa hoje Porque senão vai chegar o caminhão com ação de despejo Eu ia falar agora, será que ela conseguiu pagar o aluguel? Não, não Vai entregar o apartamento lá em Santo Amaro Sei lá onde a mulher mora também Ah, daquela do Vaticano Da Irmã Dulce Será canonizada Em 13 de 10 de outubro, né? Em 13 de outubro Vamos lá Mais, sobe mais, por favor Sobe mais, sobe mais Tá barato esse sapato? Também se não tá, passa isso Prefeito de Osasco Olha só como ele ficou Como eu falei, ó Aqui a imagem, a foto do Rogério Lins, o prefeito Queimou parte do rosto, parte do peito, né? É Vamos lá, mais uma Copa América chega reta final Sem resolver problemas A seleção é afetada Bom, são algumas das notícias Aliás, por falar em Copa América É... como é que fala? É a pior média de gols dos últimos anos de Copa América O negócio pavoroso Futebol retranqueiro Futebol feio Até o futebol tá caindo Olha, tirando dois joguinhos, Gi Foi um negócio pavoroso Ó, vamos com mais notícias 11h39 A informação É também uma das atrações do Papendia Roda a informação Roda a UVT, vai E aí também tem que se... À espera de um emprego no Rio de Janeiro Ianka Castro se diz disposta a aceitar qualquer oferta de trabalho Assim como os mais de 13 milhões de desempregados no Brasil Ela também não tem escolhas Eu tô procurando qualquer trabalho Que me segure, né Que assine a carteira Cair pra dentro Porque agora, no momento, não tá podendo escolher, né O desemprego no país de 12,3% É maior do que em qualquer momento da recessão que abalou o Brasil entre 2015 e 2016 Desde então, a economia encolheu mais de 7% E tem sido o fantasma que persegue os brasileiros nos dias de hoje Atualmente eu tô casado, então minha esposa também tá trabalhando Graças a Deus, então me ajuda, né Mas, assim, eu sou homem, então eu preciso também trazer o alimento pra dentro de casa, né Eu preciso ajudar Então eu venho pra rua buscar uma melhora pra minha família, né Com um crescimento tão lento, as empresas têm sido desencorajadas a aumentar a folha de pagamento Apesar do governo de viés liberal de Jair Bolsonaro Para analistas, 2019 já aponta para um crescimento ainda mais rastejante Um dos maiores desafios que nós enfrentamos é o fato de algumas vagas serem disponibilizadas E nós não encontrarmos cidadãos com qualificação pra aquela vaga E veja bem, isso pode ser tanto num nível mais técnico, mais sofisticado Em profissões muito tecnológicas Mas, às vezes, até em profissões mais básicas Faltam profissionais qualificados Entre 2017 e 2018, a economia expandiu apenas 1,1% Bolsonaro assumiu o mandato com a promessa de impulsionar a economia E afirma que a chave para o crescimento é a aprovação da reforma da Previdência A proposta, no entanto, enfrenta resistência de sindicatos e do Congresso Enquanto isso, o poder de consumo dos brasileiros deve ser cada vez mais comprometido Visto que a economia global também teve seu crescimento abalado Consequências de um efeito cascata que pode fazer com que o que antes era ruim Possa ficar ainda pior Ai, que dó, gente É a crise, por isso que a gente fala Quando se é possível, a opção que a gente faz é sempre de baratear a receita Ah, mas no outro dia teve camarão na moranga, com camarão desse tamanho Tudo bem, uma vez ou outra Também oferecemos ou ensinamos essas receitas mais caras Mas eu sou defensor de receitas baratas Todo mundo duro pelo Brasil afora Então, receitas práticas, baratas É o que a gente faz questão de priorizar Eu desejo sorte pra vocês aí que estão procurando emprego Gente, sorte, não desistam, hein Não desista, vamos lá Vamos lá, Silvio Eu tenho uma denúncia a fazer aqui Trocou a panela de pressão Troquei Por quê? Eu achei que você não ia reparar Porque a gente tá na televisão E daí, 45 minutos 45 minutos Naquela não ia dar tempo Eu já trouxe uma outra já pronta Pré-pronta Eu tô acabando de finalizar aqui É a mesma coisa São uns 45 minutos, a mesma coisa Não mudou nada A única coisa que mudou a cor da panela E o que eu vou fazer aqui Agora ela já tá pronta Eu vou desligar o fogo E a gente vai deixar Ela vai esfriar por ela mesma Não, não, isso não faça isso Não, não faça isso Você tá forçando Deixa ela esfriar por ela mesma Ah, é? Não se deve fazer isso? Não, deixa ela esfriar sozinha Sabe como a minha mãe faz? Coloca na pia e abre Isso é certo ou errado? Isso na verdade você pode até empenar a panela Porque você vai colocar água fria aqui Pera aí Vai ali pertinho do Rony Ou essa câmera Pera aí que ele vai fechar no teu rosto A gente tá vivendo e aprendendo É o Fica aí mesmo que ele vai buscar você Vamos lá Dá novamente essa dica Pera aí que vai chegar em você Pera aí, pera aí, pera aí Fale novamente o que não se deve fazer Em relação à água E mexer no pedrinho Pim, pim, pim aí, vai Não, quando você for desligar Uma panela de pressão Deixa ela A não ser que você tenha, por exemplo Você tem 40 minutos de cocção Você desliga com 30 minutos 32, 35 minutos Até ela Porque ela tem que esfriar naturalmente Se você colocar na água fria Ela pode até empenar a tampa Isso vai estragar Não pode fazer esse Não, todo mundo faz Exatamente Todo mundo faz Todo mundo faz isso Todo mundo faz isso Não, mas isso não Ah, rapaz, eu não sabia mesmo Isso é dessa forma Bacana, bacana Bom, o que você já fez Rememorando ou relembrando até agora Do fuzil Ao molho de costela Camadinha de cebola A costela Ou a qualquer carne que você queira Qualquer carne da sua preferência Carne fibrosa Com bastante Carne impostas Tá Outra camada de cebola Outra camada de carne Até não chegar Até chegar ao meio da panela Sempre Meio mais um pouquinho Depois cobre com cebola Joga um pouquinho de sal E um chablauzinho de cerveja preta Ai, que hora que você coloca a cenoura? A cenoura, então A cenoura, a cenoura Na verdade eu trouxe a cenoura Também pra ilustrar Você pode colocar cenoura Você pode colocar salsão Você pode colocar qualquer coisa Porque aqui que tá o pulo do gato Vocês vão ver O que que eu vou fazer com essa carne agora Essa carne, ela vai desmanchar Não conta É, não vou contar Como diz o João Kleber Para, 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 para A doença, a cidade Para, 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 para É assim que ele fala, né? Por sinal, um abraço Ele tava doente aí Tava doente? Tava doente Já está bom? Já está bem? Não, parece que ele tava meio ruim Acho que já Tava meio bom Enfim Já tá recuperado Já volto aí Para, 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 para Ó, é o seguinte São 11h45 Deixa eu me ajeitar aqui, né? Pra falar de mais uma informação pra você Pra você que começa a semana Começa o dia em especial Começa disposto e disposta Pra isso acontecer Você deve descansar, dormir, repousar Num colchão New Comfort Porque New Comfort Colchões Fabricante de colchões terapêuticos Tem os melhores colchões pra você descansar E os melhores colchões terapêuticos, tá? São colchões indicados para quem sofre de alguns problemas de saúde, viu? Alguns Por exemplo, vai Má circulação Cãibras Dormência nas pernas E dormência nas mãos Nervo ciático Dores na coluna Pra quem está dormindo mal Pra quem está acordando cansado ou cansada Pra quem está com sono agitado Pra quem está É com muito peso Enfim, ó Pra quem precisa dormir melhor É o seu caso Os colchões da New Comfort Tem oito tipos de terapias E 21 tipos de massagens, tá? Como o perfilato terapêutico e ainda Densidade única progressiva Terapia magnética Infravermelho longo E o melhor sistema vibroterápico Tudo através de um poderoso controle remoto Os colchões vão ajudar você a relaxar na hora do seu merecido descanso com muito, muito mais conforto E ainda, pessoal O controle remoto, ele vem com timer Que é pra você programar E ele vai desligar sozinho E você não vai se preocupar com essa situação Mas, preste atenção Você não vai encontrar Os colchões que eu diariamente aqui falo Colchões da New Comfort Em lojas de rua Em lojas de shopping Em lojas de centros comerciais Somente pelo telefone E você não paga para ligar Por favor, vamos anotar 0800-765-5535 Vou repetir 0800-765-5535 Ao ligar, você vai ter Mais explicações Vai tirar dúvidas Vai agendar uma visita de graça Agora mesmo Os consultores New Comfort Vão até a sua casa E vão fazer uma apresentação De todos os benefícios dos colchões Ah, recebendo o nosso consultor Já ganhou um brinde Ah, já Já vai ganhar um brinde Qual é? Não posso contar Não posso contar Não espere mais Ligue agora Para a sua saúde 0800-765-5535 0800-765-5535 Ao ligar Se você falar Que assistiu aqui No Papo em Dia Você vai ter condições Mais especiais ainda E atenção Aposentados e pensionistas Tem planos diferenciados Liguem agora Para a saúde de vocês 0800-765-5535 0800-765-5535 New Comfort Colchões O colchão do sono melhor Pode acreditar Fazer o seguinte Rapaziada Vamos para o intervalo comercial Mas São 11h48 Com vocês Soltando a voz Serginho Madureira E essa rapaziada Que bota para arrebentar A boca do balão Vai Estrela 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto